São Jorge é minha terra, embora que alguém se zangue Não fales dessa maneira, faltas a tomar juízo Diz-nos é melhor a caldeira ou a liúpa Diz-nos é melhor a caldeira ou a liúpa Caldeira é um lugar de fama, possui um valor profundo Caldeira é um lugar de fama, possui um valor profundo Por seres um panorama dos mais bonitos do mundo Por seres um panorama dos mais bonitos do mundo Caldeira tem muita fama, sempre que seja preciso Caldeira tem muita fama, sempre que seja preciso Mas não tenho panorama, lindo como ao paraíso Mas não tenho panorama, lindo como ao paraíso Santo Cristo da caldeira, onde fizeste esmorada Debaixo deste foguete, à beira de água salgada Debaixo deste foguete, à beira de água salgada A cantar ganhei dinheiro A cantar ganhei dinheiro A cantar ele se gastou O dinheiro mal ganhado Ao adeus, ao adeus O dinheiro mal ganhado Ao adeus, ao adeus Sabe Deus daqui um ano Sabe Deus daqui um dia Sabe Deus daqui um ano Sabe Deus daqui um dia Quem estará aqui cantando Sempre com a mesma alegria Quem estará aqui cantando Sempre com a mesma alegria Se a gente não te abraçou Se a gente não te abraçou Se a gente não te abraçou Para ter com a mesma alegria É ter com a gente o Baltazar Sempre em nossa companhia É ter com a gente o Baltazar Sempre com a mesma alegria Quem inventou a partida Não sabia o que era amor Quem inventou a partida Não sabia o que era amor Quem parte leva saudades Quem fica geme de dor Quem parte leva saudades Quem fica geme de dor Feliz daquele que canta Mas a trabalhar sem engano Feliz daquele que canta Mas a trabalhar engano Se eu tivesse boa garganta Cantava aqui todo ano Se eu tivesse boa garganta Cantava aqui todo ano Volta atrás vida vivida Para eu voltar a ver Volta atrás vida vivida Para eu voltar a ver Aquela vida perdida Que eu não soube viver Aquela vida perdida 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 E quando tiveram os meus E aqui o tendilhão Essa gente tem estilo Andes para a frente, oh rapaz Tudo gente com estilo Andas para a frente, rapaz Não te esqueças do gruio Que ele não lhe fica atrás Não te esqueças do gruio Que ele não lhe fica atrás Pus-me a chorar saudades Ao portão do meu jardim Pus-me a chorar saudades Ao portão do meu jardim Uma flor me escondeu Cala-te que tudo tem fim Já perto da morte os velhos Cabeças brancas de neve Já perto da morte os velhos Cabeças brancas de neve E aos mais novos dão conselhos Dizendo que a vida é breve E aos mais novos dão conselhos Dizendo que a vida é breve Eu tinha quatro amores Dois de manhã, dois de tarde Eu tinha quatro amores Dois de manhã, dois de tarde Agora tenho som Vivo à minha vontade Agora tenho som Vivo à minha vontade Eu vi minha mãe rezando Aos pés da Virgem Maria Eu vi minha mãe rezando Aos pés da Virgem Maria Era uma santa escutando O que outra santa dizia Era uma santa escutando O que outra santa dizia A linda palavra amor Dos lábios sempre a sair E a linda palavra amor Dos lábios sempre a sair Todos a sabem dizer Poucos a sabem cumprir Todos a sabem dizer Poucos a sabem cumprir O sol é que alegra o dia Ai de manhã quando eu nasce Ai de nós o que seria Se o sol é que alegra o dia Ai de nós o que seria Se o sol o dia Fá nasce Minha sábia está doente E não sei se já morreu Ai minha sábia está doente E não sei se já morreu Ai antes ela do que a filha E antes a filha do que eu Ai antes ela do que a filha E antes a filha do que eu Em lugar de tanta batata E a minha linda caldeira Ai em lugar de tanta batata E a batata e a fraqueza E a fraqueza é que me mata Onde fez sua morada Santo Cristo da caldeira Onde fez sua morada Debaixo daquele rochedo Perto da água salgada Debaixo daquele rochedo Perto da água salgada Ao fundo do mar A pedra de mais valores Eu fui ao fundo do mar A pedra de mais valor Escrever com pena de ouro O nome do meu amor Escrever com pena de ouro O nome do meu amor Santa Maria Princesa Esta terra bem protegida Santa Maria Princesa Esta terra bem protegida Esta terra bem portuguesa De ninguém és esquecida Esta terra bem portuguesa De ninguém és esquecida Quando há posição no céu E Deus precisa de andores Deus mandou a posição no céu E acabaste de cantar E agora começo eu E acabaste de cantar E agora começo eu A começo é meu coração A dar combates ao teu A começo é meu coração A dar combates ao meu Eu gosto muito de cantar Atrás de quem canta bem Gosto muito de cantar Atrás de quem canta bem E eu sempre gostei de dar O valor a quem canta bem O valor a quem o tem O valor a quem o tem E eu sempre gostei de dar O valor a quem o tem Não posso cantar E o valor a quem o tem E eu sempre gostei de dar E eu sempre gostei de dar Faz-me lembrar o passado Que se foi para não voltar São Miguel, terra de amores És besta de maravilhas São Miguel, terra de amores És besta de maravilhas És cantinho do senhor És a maior das novilas És cantinho do senhor És a maior das novilas Sou das ilhas dos Açores Onde um velho é um amigo Sou das ilhas dos Açores Onde um velho é um amigo Trago do seu povo o amor Para vir partir consigo Trago do seu povo do amor Para vir partir consigo São Pedro, por ser velhinho Devia ter muito juízo São Pedro, por ser velhinho Devia ter muito juízo Por isso Deus lhe entregou As chaves do paraíso Por isso Deus lhe entregou As chaves do paraíso Por ter ficado esta noite comigo A canta do cara O Vira canta bem O Brilhante está bem O Brina brinca um comigo O Brina brinca um tranquilo O Brinca um de gola Porque não queria sem mãe A rosa redonda açaia E a rosa redonda a saia, olha a rosa que ela tem Olha a rosa que ela tem, olha a rosa que ela tinha A rosa redonda a saia, ponha-te igual a minha Ponha-te igual a minha, ponha-te a banho igual A rosa redonda a saia, a moda de Portugal A moda de Portugal, a moda de nossa terra A rosa redonda a saia, a rosa não faça as regras Quem olha e já não chora, a nossa vida é assim O brilho pois de maura não quer estar ao pé de mim Não quer estar ao pé de mim, sei o que é que ele quer Ficou zangado assim, ciumenta nem é mulher A rosa redonda a saia, a rosa redonda a mãe A rosa redonda a saia, olha a rosa que ela tem Olha a rosa que ela tem, olha a rosa que ela tinha A rosa redonda a saia, ponha-te igual a minha Mesmo a tipo mais nojento, não gostava de cantar Mas hoje sumei não aguento A olhar para os marrinhos, que estão a tocar também A alegrar a estes caminhos que na caldeira se tem A rosa redonda a saia, esta noite chove-me E a diamante sorvalho E vem a sol com os seus raios para enxugar quem se alagou Esta noite chove-me, a diamante sorvalho E vem a sol com os seus raios para enxugar quem se alagou E vem a diamante uva, e aqui tanta pessoa Quem não se alagou com a chuva, lagou-se na lagoa E a diamante uva, e tanta aqui a pessoa Quem não se alagou com a chuva, lagou-se na lagoa Assim a gente deseja, ó a sorte que deu-nos eu Um dos pepum a cerveja, mais ou menos como eu Ó rosa redonda a saia, ó rosa redonda a saia A gente não vai parar, já vamos a olhar para a mesa Porque se a gente não cantar, isto é uma descida Já não se é para alcançar, jamais não canta ninguém Estão a esperar pelas sopas que não vem Ó rosa redonda a saia, ó rosa redonda a saia O João não espera que ela caia, mas vai-lhe cair os hordes Este João não é o longos teu, mas já ofende ninguém A sorte que deu-nos eu, da roitade que eu tenho Ó rosa redonda a saia Ó rosa redonda a saia, ó rosa redonda a saia Ó rosa redonda a saia, ó rosa redonda a saia Começam eles a dançar O João faz a sua rima O João quer se levantar E eles passam-lhe por cima Ó rosa redonda a saia Este João é assim Assim eu tenho esquema Chega-te por perto de mim Tu e eu és um poema Eu sou grande e sou cambado Assim é que eu me amanho Tu és todo entrambulado Mais ou mentes tu também Ó rosa redonda a saia Ó rosa redonda a saia Aqui ó Não te digas, não te metas Não te metas em trabalho Não te digas, não te metas Não te metas em trabalho Não te metas em trabalho Sumam-lhe por aqui Assombra dos Moixar Vamos ganhar aqui Assombra dos Moixar João, se não ter dinheiro, assim eu não me despacho Tu é que eu, solgueiro, sabes o que é que eu acho Oh, João, tu és primeiro, és sempre com alegria És o primeiro cavalheiro, pois tenho por companhia Oh, João, a redonda a saia, oh, João, a redonda bem Oh, João, olha, peço e choro, crico as pernas, viu-te? Poder, batata, já na batata